Componentes de alta qualidade para você que está iniciando no mountain bike. Essa é a Ojo X Glide 2020. Quadro fabricado em alumínio 6061, suspensão com 100mm de curso, aros parede dupla com cubos quick release, de fácil remoção para transporte, freios a disco mecânico e sistema de transmissão Shimano de 21 marchas, fecham essa mountain bike pensada para ciclistas que desejam manter seu desempenho independente do terreno que estiverem pedalando.